Hoje vou estar mostrando para vocês aqui no canal como pintar o capacete azul, vermelho, cor café e branco também. E para isso precisamos de um capacete de moda adversário. Esse vídeo é especialmente tanto aqui para o PS4 e para o Xbox também. Para obter o primeiro capacete, vocês vão estar vindo em capacete anti-tumulto e vão estar comprando o 30E1 Protegido Cruzado. Como estamos fazendo no homem, então temos que estar abaixando essa viseira e na mulher você deixa com a viseira levantada. E feito isso, vou colocar qualquer adesivo para considerar como se fosse um logo para as ave duplicar. Já deixei na ordem também. E vamos estar vindo até o desafio contra o relógio, que vou estar mostrando qual máscara temos que estar procurando para que nós possamos fazer transformar no capacete verde. Selecione o ator do modo história, vamos estar entrando no modo diretor. E agora, vindo nas opções aqui em atores favorito, eu deixei nessa ordem a ave e depois em segundo lugar o GTA Online. Vou estar passando a seta. Aqueles que estiver multiplicando, fica aqui comigo. E aqueles que não estiver multiplicando, volta para o modo online, faz um círculo com um paraquedas e retorna que vai começar a multiplicar também. Então, vai ficar 27 minutos assim multiplicando, encomendo amarrar o controle. Aqui foi o momento que deu 27 minutos, vai estar excluindo a ave e vai excluir o GTA Online. Vem atores, praiano, fã do calçadão e começa a buscar pela máscara a do pinguim, biscoitos sorrindo, elfos sem óculos ou meião para aqueles que não tem na conta. Aí, funciona também. E depois, é só vocês buscar pelo crachás IA. Então, aqui eu já adicionei tudo no favorito. Aí, busca pelo crachás IA depois. Vem nos favoritos sem adicionar que vai estar bugando o crachás IA em todos. Esses que eu adicionei no favorito, funciona bem. A do elfo sem óculos, a do biscoito sorrindo e a do pinguim e a do meião são máscara boa para dar certo para esse tipo de procedimento. Então, é esse que eu vou estar levando. Então, para fazer transformar no capacete verde, vocês vão estar entrando aqui dentro do modo diretor. E agora, vai estar clicando sair do modo diretor. Assim que nascer no modo história, vamos novamente entrar no modo diretor. Clica entrar. E agora, assim que parar essa catecine, vocês veem no escolher atores favorito que automaticamente já vai aparecer o capacete verde. E o crachás IA já, para vocês aproveitarem, está levando junto. Então, eu vou estar levando esse e vou estar mostrando como vocês passarem o crachás IA para a meia na canela, no mesmo tempo fazendo a textura das outras cores de capacete. Entrou no modo diretor, clica sair do modo diretor. E aqui, assim que nascer no modo história, vocês vão apertar o Start, GT Online e Sessão de Convite. Vamos aguardar estar nascendo também. E agora, assim que vocês obteverem esse capacete, eu vou estar mostrando como vocês pintar o capacete branco, o cor café, o vermelho e o azul. Chegou aqui na loja mais próxima. Para o console 2, vocês vão começar vindo diretamente aonde fica essa Jean's e compre a 40E3. Deixa descalço e salve de console 2 assim. E para o console 1, vocês vão estar vindo nessas bermudas e vão estar descendo até essa numeração, 30E4, Samba, Canção, Corações. Na sequência, vem em jaquetas esportivas de grife e compre a 20E3 Goofy estilizado. Vai estar vindo em camisetas estilizadas de baixo para cima, 58E4. E vai estar vindo em capacete de motoqueiro e vamos começar na cor café. O coquinho, caveira e Anki 9. Vamos estar salvando de console 1 assim. Olha a ordem que estou deixando. E agora vocês vão estar registrando como chefe e vão estar colocando na meia na canela café. E assim que vocês colocou, vai entrar em uma corrida aqui perto da loja. Confirme as definições para estar jogando. E no momento do carro, vocês saem da corrida. E vai estar correndo até o galpão. E fica deslizando a seta até vocês serem expulsos. Ok? Agora desaposenta. Que já é nosso essa meia na canela. E vai estar vindo aonde fica esses tipos de blusas. Em camisetas. E deixe por essa laranja. 60E7. Deixa sem corrente. Sem sapato. E vai estar salvando no espaço 20 assim. Isso para vocês conseguirem passar o crashazia para a meia na canela. Então, console 1. Vocês vão colocar um óculos. E vai estar habilitando o paraquedas de Israel. Fez o círculo completo. Vai estar habilitando o netcut. Estou vindo nesse no versão paga. Pelo cadeado. Quem for do Xbox é no outro. E no PS4. Nesse azul. Ativou. Conta 20 segundos. E loga no console 2. O amigo já tem que estar no modo história. Fazendo os comandos por ligação. Ou se não com dois consoles no mesmo ambiente. Aí o amigo. Ele tem 1 minuto e 30. Ele vai nascer no console 2. Com muita cautela. Ele não pode desbugar a roupa do console 1. Ele coloca naquele que está com o nome de console 2. Apenas clica em cima. Sem ativar nada. E assim que ele fez o círculo. E imediatamente já pode te avisar. Console 1 clica no conjunto paquital para quedas e o ocro. E desabilita o NetCute 5. O círculo já completou. E agora é só vocês esperar estar tomando a tela azul. E assim que tomar. Apenas vai estar confirmando todas essas mensagens. Que vai ser jogado para o modo história. O importante é fazer o círculo. No versão gratuita é muito ruim. Encomendo sempre vocês comprar o versão paga. Vai nascer assim na sessão já com essa textura de capacete e café. Entra no serviço de Lamar. Passa a seta onde salvou a calça e volta. Ah lá. Passou o crashazia também. E agora aqui dentro vai estar pegando um carro de NPC. Não sendo esse do jogo. E vem até a loja de arma. E vai estar salvando. E vai pedir para o amigo fracassar a missão. Para o jogo entender que não saímos do serviço. Nasceu. Vou salvar no último assim também. Para não perder o capacete. E agora vocês veem nesse fumigador. Compre número 10. Vai estar correndo na frente do telescópio. Vai selecionar o console 1. Bugou assim. Entra dentro do serviço titânico. Confirmando as definições para estar jogando. Vai estar vindo até a loja de arma aqui dentro. Para estar salvando essa roupa. E assim que vocês salvar. Vocês podem escolher o cinto de opção. O cinto que vocês escolher. Vocês podem estar mantendo nas 4 meias na canela. Que eu vou estar mostrando nesse vídeo. Eu tenho esses cintos aqui coloridos mesmo. Nessa conta. Que eu não tenho o coldre. Mas se você estiver melhor. Nasceu. Vai estar entrando no convite do amigo. Ou vocês convidam ele. Passa a seta aonde salvou. Vai estar bugando assim para vocês também. O cinto a escolha. E agora vai estar salvando. Passando o capacete pelo telescópio. A cor café já está pronto. E agora vamos para o segundo. Para o console 1. Coloque agora o coquinho as de espada 8. Que esse é para o capacete branco. E salva de console 1 assim. E para o console 2. Vamos estar deixando uma bermuda. Para pintar a calça do C1 de branca. E busca por qualquer um que esteja já com o capacete. E vai estar vindo em box listrada canela número 10. Salva de console 2. Não precisa colocar esse colete. Que ele só funciona com paraquedas padrão. Para mudar a textura do cinto. Console 1. Vai estar colocando um ocro. E vai habilitar o paraquedas de Israel. Console 2. Assim que o amigo nascer. Ele coloca em cima do segundo. E não habilita nada. Após retornarmos para o console 1. Dá um clique no conjunto. Fez o círculo. Desabilitou o niticute. Como eu mostrei no início do vídeo. Voltando para a sessão. Receberá essa textura. E observe que agora todos. Vai ficar com crachás IA. Após fazer o procedimento do início. Olha a ordem que eu deixei. Salvei já o branco. Coloca nesse. Que já está cabendo a canela. Para o console 1. Que vamos estar pintando. O capacete azul agora. E para a textura do azul. Vocês vai estar vindo nesse. Que vou mostrar. O coquinho pena. Número 11. Vai estar salvando. E para o console 2. Agora busca. Onde está o capacete. E vai estar vindo. Onde está essas bermudas. A número 13. Box de coração preta. E salve de console 2. Que essa bermuda pintará. A calça do C1 de azul. Console 1. Um óculos. E o paraquedas de Israel. Console 2. Assim que o amigo nascer. Ele coloca em cima do segundo. Fez o círculo. E não habilita nada. E já te avisa. Console 1. Após retornarmos. Apenas dá um clique no conjunto. Carregou. Desabilita o NetCute. E do modo história. Voltando para a sessão. Receberá a textura desse capacete azul. Com essa meia na canela azul. Vamos pular para o próximo. Agora vai ser o vermelho. Vamos estar vindo cá. Onde fica esses Spic. E dessa vez. Compre o coquinho verde. 12. E vai estar salvando de console 1 assim. E para o console 2. Busca por o capacete. E vai estar vindo aonde fica essas bermudas. E dessa vez a número 14. Compre por ela. Que vai pintar a calça do C1 de vermelha. E vai estar salvando de console 2. Olha a ordem. Console 1. Vai estar colocando um ocro. E vai habilitar o paraquedas de Israel. Console 2. Assim como o amigo nascer. Ele coloca em cima do segundo. E não habilita nada. Após retornarmos. Apenas dar um clique no conjunto. Carregou. Desabilita o neticute. E do modo história. Voltando para a sessão. Esse resultado. Muito legal. Mostrando essas quatro cores. Nesse vídeo. Como está obtendo o primeiro capacete. E como fazer essas texturas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Manenoc. Fica na paz todos. E até meu próximo vídeo. Que vai sair para vocês no canal. No capricho. Fui.